Olá, Uraquetes! Fique por dentro de todas as notícias envolvendo nossa rainha Andressa Uraque. O Arthur Uraque se prepara para abrir uma rede de barbearias no Brasil. Ele esteve em Boston, nos Estados Unidos, para conhecer a Flávia Leal Beauty School, que é uma rede de escolas de beleza americana fundada para uma brasileira. O gaúcho Arthur, que é de Porto Alegre, ficou encantado com as estruturas profissionais da escola. Arthur já é formado em barbeiro no Brasil, ele aprendeu a manusear a navalha, a numeração dos pentes e algumas técnicas. Depois do curso, ele passou a cortar o cabelo da família e pegou gosto pela coisa. O primeiro acobaia foi o primo dele, que levou duas horas para cortar o cabelo dele na cadeira do banheiro. Disse ele, durante a passagem pelos Estados Unidos, ele não poderia deixar de conhecer essa escola da beleza da Flávia Leal que tem diversos cursos na área e a referência no país. Vô, Arthur! Boa! E volta cheio de conhecimentos para abrir sua rede de barbearia no Brasil. Essa aqui, Andressa Uratti conta sobre o namoro, que terminou, e Arthur em preta. E aí E aí E aí Música Melhor ele responder das escolhas dele, realmente ele e Brenda não estão mais juntos, como vocês podem perceber, né, nas redes sociais, eles ambos apagaram as fotos, mas isso eu não quero ficar falando, porque isso é uma decisão do meu filho, né, pelas escolhas dele. Gosta? Ativa o sininho também pra